Mãe! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 não lembro o que aconteceu sei que fazer pa, 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 que eu não습o sei o que é que eu quero não lembro o que aconteceu Espero que horas, porque foi o que aconteceu O que é que passa? O que é que passa? O que é que passa? Se você está amanhã, não me lembro de nada Se eu não estou no lugar, meu Deus Eu não sei se eu não me lembro de nada 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 Ei, mamãe Ai, eu não me lembro de nada Eu não me lembro de nada Ai, Anela Não, 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 não. 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 Não, não, não.